Um evento idealizado pela Clínica Biocentro em parceria com escolas de nossa cidade culminou em uma palestra sobre alimentação. A Clínica Biocentro em parceria com o Colégio Rui Barbosa realizou na manhã desta quarta-feira uma palestra sobre alimentação para alunos de quarta e quinta série, onde a pediatra doutora Paloma esteve dando dicas para pais e alunos. A diretora do Colégio Rui Barbosa fala sobre essa parceria com a escola e a importância da palestra para os alunos. A conscientização para as crianças, porque eles precisam ser conscientizados em casa e na escola. Mas eles ouvindo também de uma outra pessoa, de uma profissional, talvez isso vá surtir mais efeito, um efeito melhor para eles. Esta foi uma parceria firmada do Colégio com a Clínica Biocentro? Exatamente. A menina fez o convite. Nós fizemos questão de trazer os meninos, que eles têm uma preferência de uma alimentação com bastante calorias e para que eles possam entender que o melhor para eles seria frutas, verduras, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Por este motivo foi que vocês escolheram os alunos de quarta e quinta série? Exatamente. Eles vão entender melhor, ter uma consciência mais aguçada, porque os pequenininhos, os pequenininhos, ou os pais falando, eles ainda vão aceitar por obediência. E esses aí são teimosos. Então a conscientização é o melhor remédio. Os alunos também perceberam a importância da palestra e mostram que entenderam o recado. É porque a alimentação a gente pode crescer com mais saúde, ter um crescimento mais, assim, mais desenvolvido com mais saúde. E você, Adria Gabriela, e como aluna, o que você achou da palestra com a doutora Paloma? Ah, eu achei muito legal, porque a gente aprende como lidar com a alimentação das crianças. E a cidade é um pouco mais difícil? Você, como aluna, como criança também, é um pouco teimosa na hora dos alimentos, ou procura sempre comer aqueles alimentos mais saudáveis? Eu sou teimosa às vezes e procuro comer os alimentos saudáveis. Eu achei muito importante, porque a gente aprende a comer coisas saudáveis e não comer tantas coisas que fazem mal para a saúde. Pais de alunos também se fizeram presente no local, prestando apoio aos seus filhos e recebendo orientações de como alimentá-los. É muito boa, né, até mesmo porque, assim, a gente tem aquela dificuldade com os filhos da gente de não querer certos alimentos, né, e a gente sempre fica naquela dúvida de meu Deus, o que é que eu vou dar para o meu filho comer, porque ele não quer isso, ele não come isso, aquilo outro. Então, achei muito boa essa iniciativa, né, do pessoal, para poder estar tirando nossas dúvidas e indicando como a gente agir com essas crianças, né. E também aproveitar que as crianças, que como vemos, a maioria pequena, ainda estando no ensino fundamental menor, é uma idade, assim, que é mais complicada para lidar, principalmente na parte da alimentação? É, porque é complicado, assim, porque às vezes a criança em si, ela não entende que aquele tipo de alimento vai ser bom para a saúde dela, né. Então, eu acho que elas participando disso também, eu acho que elas vão, né, aprender mais um pouco, né, e a gente também junto com elas, até mesmo porque com isso, elas vão procurar também até policiar os próprios pais, ah, mãe, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, porque me faz bem. Então, é uma coisa muito boa, a gente está aprendendo junto com elas também, né, nessa palestra sobre esses alimentos. Patrícia, que trabalha no setor administrativo da Biocentro, fala da parceria da clínica com as escolas. É uma parceria que a gente está fazendo com todas as escolas, e nisso a gente começou a fazer logo pelo Rui Barbosa, né. Uma parceria muito bacana, nós temos a doutora Paloma, a médica de Teresina, que está aqui na cidade para representar a criança, né. Então, é muito importante que todos nós podemos participar dessa reunião, até para explicação melhor, né, sobre alimentação, sobre o crescimento, enfim. Qual a importância de uma palestra como essa? Muito importante, até para as mães também, as mães ficarem cientes, né, da alimentação do seu filho, ficarem cientes das doenças que acontecem com as crianças na cidade, entendeu? Ainda haverão outras palestras com outras escolas? Com certeza, todas elas, nós vamos fazer com todas. A pediatra doutora Paloma Palestrante, falou da importância da palestra, e como ela se preparou para falar com crianças e adultos ao mesmo tempo. Hoje em dia, a gente vê que muitas crianças estão desenvolvendo problemas alimentares desde a infância mais precoce. Então, é importante essa palestra para conscientizar os pais, né, da importância da alimentação saudável para as crianças, e tentar conversar com as crianças para tirar um pouquinho o mito daquela alimentação saudável que é ruim, de não gostar de frutas, não gostar de verduras. Então, tentar encorajar as crianças a provarem essas alimentações diferentes, e ver que a gente pode fazer bem para a saúde delas. Na verdade, a gente não funciona, a gente trabalha muito em tentar tirar as dúvidas. Tentar tirar as dúvidas tanto dos pais, fazendo um monte, tentando fazer um discurso mais voltado para essa população, e tentar tirar as dúvidas das crianças também. O que elas me perguntaram é tentar responder de maneira que elas não entendem. Depois de um ano de amor, nasceu o filho Zé Mané, Zé Mané. É doido, oito e café. Zé Mané. É doido, oito e café. Zé não gosta da escola, nem quer saber de estudar. Zé só gosta de bola, Zé desse jeito não dá. Zé Mané. Zé Mané. Zé Mané. Zé Mané. Obrigado.